Música Oi meninas, o vlog hoje é diretamente de Corumbá 4, gente, isso aqui é muito lindo, é maravilhoso, olhem só O cara é muito bom, e as companhias então maravilhosas, estão aí, três dias sem internet, a bateria do meu celular está durando, desde que eu cheguei e coloquei para carregar uma vez, eu pego a internet aqui, gente, tem que subir lá na vendinha, a gente aproveita e compra mais cachaça, mais gelo, sempre quando tem alguém subir a gente vai junto, aproveita um pouquinho, mas não tem Ai, muito bom gente, nossa natureza, cara, isso aqui está muito lindo, olhem só, lindo né Música 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 Tchau!